Não vou deixar de forma nenhuma, eu tinha pensamento que um dia ia chegar a oportunidade de eu tratar deste assunto aqui na tribuna e acredito que a hora é essa, porque eu estou realmente tocado em falar sobre essa questão que é muito polêmica e que muita gente, há realmente um sentimento no brasileiro que o direito dos humanos só defende bandido e eu queria dizer a todos vocês que aquele homem que o vereador Leonardo Chaves veio aqui e falou dele, que é o meu pai, ele foi assassinado, ele foi assassinado na minha frente, eu vi eu vi o assassino do meu pai matando meu pai e isso é um assunto tão pesado para me tratar no dia do meu aniversário, mas eu tenho que tratar hoje, estou realmente convicto que tinha que tratar desse assunto hoje, até pelo, assim, de uma hora para outra surge esse debate aqui, surge o vereador Leonardo Chaves tratando da figura que era o meu pai, camarada gente muito boa, um homem de bem, o vereador Lula Torres conheceu meu pai e meu pai foi assassinado de frente da minha casa, brutalmente, na minha frente. E quando trata-se de direitos humanos, vocês sabem, vocês sabem quantas vezes os direitos humanos procuram a família de Zé de Né para uns, Zé de Lácio para outros? Nenhuma. A vereadora Perpétua vem aqui falando como advogada, o vereador Cabo Cardoso também falando como advogado, como pessoas que conhecem o direito, eu estou falando aqui como vítima, acredito e quero acreditar que nenhum de vossa excelência são vítima da violência, acredito que nenhum de vossa excelência são vítima da violência, como eu sou vítima, vocês sabem o que é isso? Você vê seu pai assassinado na sua frente? Vocês já pararam para imaginar o que é isso? E a porcaria do direito dos humanos brasileiros nunca procurou a nossa família. Nunca. Agora procurou a família e o assassino do meu pai. E deram toda a assistência. E que direitos humanos é esse? Vocês sabem o que é isso? Uma família dilacerada? Nós passamos no mínimo dez anos para nos recuperarmos a perda do meu pai, que era o líder da minha família, o líder de uma comunidade. Vocês sabem o que é isso? Eu quero que os direitos humanos daqui de caro ouro digam que procuraram a nossa família. uma vez sequer, mas arrumaram os melhores advogados para o assassino do meu pai. Dois dos melhores advogados de Caruaru foram lá defender com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Que teve uma hora que eu disse, não vou ficar aqui, porque parecia para mim que o bandido era meu pai. E esses advogados usaram todo o tempo, todo o tempo necessário. Não sei se é duas horas, a parte do promotor, que é quem acusa, e a parte da defesa. Não esqueceram, não ficaram um minuto. E eu disse, eu não posso ficar aqui, porque naquele maldito dia do julgamento do assassino do meu pai, o assassino matou ele dia 28 de junho, véspera de São Pedro. E os advogados dos direitos humanos tentaram matar a imagem dele no dia do julgamento. O vereador Leonardo Chaves é testemunha e está aqui. Ele estava lá naquele dia. Tentaram matar a imagem do meu pai, um homem honrado. Um homem honrado que conheceu meu pai, sabe que eu estou falando a verdade. Mas, vou repetir, a parcaria dos direitos humanos nunca nos procuraram. Nunca. Nunca nos procuraram. Aí diz, não os direitos humanos, defende vida, defende vida. Os direitos humanos eram para procurar a família da vítima. Como vocês ficaram? Como vocês ficaram? Aí vem aqui dizer que direitos humanos defendem. Defende bandido, sim! Porque quem está falando aqui é uma vítima da violência. Se nós não tivéssemos uma família estruturada mentalmente dentro da igreja, eu não sei como era que a gente estava. Não sei como a gente estava. E eu queria aproveitar a oportunidade. A gente está sendo transmitido pelas redes sociais, pela nossa TV Câmara, tem alguém da imprensa aqui, algumas pessoas da imprensa aqui. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer alguma vítima. Alguma vítima da violência. Eu quero conhecer pessoalmente. Vem aqui me conhecer. Que os direitos humanos procuraram ele. Os direitos humanos sabem onde está? No presídio. Sempre. Sempre esteve no presídio. Sempre estiveram no presídio. São esses que precisam dos direitos humanos? São esses! As vítimas, as vítimas da violência, da maldade, não precisam? Será que a vítima da maldade, as vítimas que todo dia estão aí à mercê da marginalidade, será que essas pessoas não precisam? Será que a família de Zé Diné não precisavam, não precisaram de um apoio moral? Será que não precisaram? Não. Os direitos humanos acharam que quem precisava era o assassino. E foram lá. Foram lá. Dois advogados. E eu vou dizer o nome deles. Dos melhores de Caroru, criminalista. Doutor Saulo Amazonas e doutora Perpetua Dantas. Defender o assassino do meu pai. De uma forma que, se eu não conhecesse o meu pai como eu conhecia, eu ia dizer, não, o bandido é meu pai. E esse rapaz aí é gente boa e é inocente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.